Fala galera! Beleza? Cês tão bom? Cumprimento senhores com a santa paz de Deus que o nosso Senhor Jesus Cristo abençoe vocês grandiosamente! Pessoal tô aqui dentro da Scania 113 câmbio de 10 marchas! 10 marchas! Já se inscreve deixa o like que lá vem dica! Pessoal seguinte vocês viram aí um um time-lapse anteriormente fiz de tudo para colocar vocês com a melhor visibilidade do como é que é o esquema de tanto que é tenso tá galera aqui ó veja bem a dificuldade na hora de encaixar o câmbio de 10 marchas né do 113 até mesmo de 8 é o alinhamento do colar tá cês tão vendo lá o servo ó o servo não perdão o garfo ali ó naquele canto ali ó tem um alinhamento ali aquilo ali tem que ficar alinhadinho tá é essa dificuldade aí é tensa é tem que ficar alinhadinho que ele é um guia e para não deixar o colar rodar e não sair dos garfos então aquele guia fica ali ó bem alinhadinho então na hora que eu tava encaixando eu coloquei vocês no time-lapse bem aqui assim ó para vocês vocês tem uma visão eu tô acabando de montar para vocês tem uma visão bem privilegiada daqui ó vocês vêem como é que é que funciona o negócio lá dentro esse essa embreagem é uma embreagem puxar entendeu então o garfo entra por trás do colar para poder puxar então aquele guia lá é para não deixar deixar o colar rodar o colar fica firme e o garfo acoplado no colar tá então pega essa dica aí porque já aconteceu várias vezes umas duas vezes eu pedi um menino para olhar e nem sem experiência e encaixar e eu fazer força lá atrás empurrar e ficar ficar fora aí da hora que você vai perceber que ficou fora você vai ter que puxar o câmbio de volta para poder encaixar de novo então tem que ficar você só percebe quando você já se matou de fazer força exatamente às vezes você já fez força até as horas tá então essa dica aí é bastante importante a gente sabe que ela não tem redução ela só tem transferência na seletora dela aqui atrás então pega essa dica aí a gente trocou o retentor do do volante colocou a embreagem trocou a outra coisa galera eu fiz o vídeo fiz o vídeo ontem falando sobre o volante eu acho que o senhor fez então o volante eu substituí ele aquele vídeo de ontem que eu fiz lá eu substituí ele por conta daquela trinca então toda vez que vocês pegassem fica atento aquela trinca lá muita coisa se ele azular bastante também ficar bem azul mas que você vê que ele esquentou ficou bem azul também é bom trocar que perde a tempo e perde a tempo beleza então essas dicas aí a fiz um rio galera aproveitar que eu tô aqui eu vou mostrar para vocês um lugar que faz fundir o motor 113 muitas das vezes a gente não olha tá ó galera veja bem que eu vou falar para vocês aqui ó você está vendo esse tubo aqui esse tubo ele vai para de trás da turbina bem ali ó vou mostrar vocês lá bem aqui tá vendo esse tubo vai aqui geralmente as pessoas concentram só nessa mangueira aí tem essa mangueira que vai aqui ó e por trás do tubo bem que é assim ó que é do compressor de ar se essa mangueira estourar também funde o motor mas aí tá pergunta se é do compressor de ar como é que vai fundir o motor tem que fundir o compressor já é porque ela sai do mesmo tubo de sucção do motor o motor é seis cilindro seis cilindro puxando puxando ar o compressor é só dois e piquititinho se for o compressor original então olha lá para vocês então vocês tem que tomar cuidado que as vezes fura ali a sucção de ar do motor é maior um dia eu fiz um motor para um cliente e depois de seis meses ele voltou reclamando para mim e no dia a gente tirou esse tubo olhou tudo belezinha aquele coxinho de cabine lá ó tá vendo quebrou os dois coxinhos de cabine quebrou que sustenta a cabine ali no lado do chassi e ele não percebeu e ficou esfregando esse tubo esse tubo esfregou aqui ó no ponto aqui da cabine ó bem aqui ó aqui ó deixa eu ver se eu falar ó bem ali esfregou e furou um buraco embaixo e o outro em cima o que que aconteceu não deu outra ele puxou poeira começou babar olha para tudo quanto é lado perdeu força força porque alisou os anéis né comeu todos os anéis perdeu força não deu outra aí ele veio me questionar mas tem só seis meses tem só seis meses que eu fiz o motor com você era para ter rodado mais eu comprei o caminhão e eu comprei o caminhão rodei dois anos e não deu problema no motor agora deu mesmo então vamos avaliar o porquê desmontei e vi que era poeira foi assim ó puxou poeira vamos ver por onde que tá puxando ele questionou novamente não deixa eu desmontar que eu vou avaliar e a gente se a gente não achar eu te dou garantia a gente achar a gente resolve o problema e eu te faço a mão de obra para metade do preço topado topado aí a gente veio achou o problema nesse tubo aqui resolveu o problema resolveu o problema do coxinho de cabine solucionou o problema e aí tem galera lembrando que abraço vocês tudo posto naquilo que me fortalece espero que vocês tenham gostado da dica aí se inscreve no canal no canal e compartilha tchau obrigada e aí 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 E aí